Boa tarde Peraí, tá funcionando? Tá, né? Ih, ah não, tá Boa tarde, meus amigos, meus queridos e meus inscritos do meu canal Estou ouvindo o Forzão Tá funcionando, né? Olha como eu tô, gente Ô, mosquito, fia da zona, hein? Mas tá tudo dando errado pra fazer esse vídeo Ô, gente, mas não ia fazer Mosquito, eu tô dizendo, não me aguento Olha como eu tô, gente, bacana, que lugar maravilhoso Ó Um poeirão que só Deus pra ter misericórdia Mas vou fazer um vídeo aqui pra vocês Olha aqui Olha que lugar bonito Estou aqui no campinho Onde que nós foi criado Meu avô, meu bisavô, meu pai, minha mãe E eu quando era petitinho Por uns tempos aqui, gente Uma coisa importante, vou mostrar pra vocês Tá vendo, vocês sabem aqui Se ela parar de trabalhar Olha lá, ela tá trabalhando Polinizando Presta atenção aos incendiários Se essas abeias aqui parar de trabalhar E Deus fechar o céu e não deixar chover Pode esquecer No ano que vem nós não bebemos café Nós não comemos Olha aqui como é que tá Poeira Mas se Deus quiser vai chover É um pessoal positivo, né? Aqui, ó, mostro um lugar bonito pra vocês Nós tá aqui no Cafundó Entre Campos Gerais e Boa Esperança O lugar que nós foi É terra da nossa origem Sabe essas poeiras que tá aqui, ó Ó Isso aqui pra nós não é nada não Isso aqui corre no sangue da nossa azeia Porque não é fundamental Nossa geração é daqui Nosso antepassado Gente, nós tá aqui no Campinho Pra trás ali, ó É o Cafundó Ó Tem Sapézinho mais pra trás Pra frente tem o Paraíso Pra frente tem o Paraíso Sariema Siriema Tudo de onde que a minha família morou Meus antepassados Eu tô numa casinha aqui Com pé de pé florido E eu parei aqui pra gravar Pra mostrar pra vocês As maravilhas de Deus Numa seca dessa Explica aqui pra vocês verem Ó, tudo seco Deixa eu ver o que é isso aqui Vê se tem água aqui Tem Isso aqui vamos ver Que tá aberto, né Ah, isso aqui é um banheiro, gente Ó Vê se tem luz Tem não Ó Banheiro Isso aqui, ó É um barracão Olha que lugar Olha que espetáculo Da natureza, gente As últimas Olha, ó Tá caindo, ó Quer ver? Eu paro um pouquinho Pra vocês ver as flores Olha lá, as flores caem, ó As últimas flores de pé do ano Quer ver? Cai Eu vou, ó Isso aqui pra mim é um show Espetáculo da natureza Ó Vocês gostam? Olha o chão, como é que tá? Deus é bom, né, gente? Uma seca dessa Isso aqui é um barracão, gente Tá trancado ali, ó Então Se tá trancado não é pra entrar, né? Olha aqui Tem um banquinho aqui, ó Pra sentar Pra ver as maravilhas Eu acho que o fazendeiro dono dali, ó Por certo Vou imaginar que é eu que sou o dono Sentar aqui E vou ver como é que tá meu gado Minha fazenda Olha lá, gente Aqui é a serra A serra do campinho Ó Não, agora vou mostrar pra vocês, gente Olha as árvores de pé lá Olha as flores caindo Tá vendo? Eu falei pra vocês Olha lá que beleza Caceca Vai lá Nossa, minha cor mais linda do mundo Vou guardar de novo pra vocês verem Estradinha Aqui, gente Eu fui criado aqui Eu quando era do Titinho Mas minha família também foi Criado aqui, ó Igual eu falei pra vocês Mas nós vem aqui hoje Meu primo vai fazer um serviço ali com a maca E como eu gosto de gravar Eu não posso deixar, né? De ver essas naturezas, maravilhas As últimas flores Olha as abeias, gente Polinizando Ó Elas não param, né, gente? Valoriza as abeias, gente Se vocês tiverem essa importância Que tem esses bichinhos aqui, ó Sem elas Nós não bebe café Nós não come arroz Nós não come feijão Porque elas que Que vêm e polinizam Olha lá, ó Suga o néctar Faz o mel Aquela léia já tá aí, ó Já tá aí mesmo Já tá lá É um dos melhores mel que tem Aqui, gente As flores caindo Aqui, gente Olha lá o vento Ó Aí Ó, gente Não, eu mereço ou não mereço um like? Eu mereço Vocês chamam teus amigos Teus namorados Teus namorados Teu pai, tua mãe Teu sou que tá só Pra assistir os vídeos Vindo fora Aqui, que imagem Olha lá caindo Espetáculo da natureza Só vindo fora Pra mostrar isso Ao vivo Pra vocês, ó Ó Eles falam que a flor do IP Não cai Antes que chove Mas isso aí Acho que é lenda Não Olha aqui, gente Acho que é história Porque nem choveu Faz mais de 200 dias Que não chove aqui Em Boa Esperança Campo Gerais Na nossa região Os IP já veio Tá caindo Olha lá Gente, eles caem Igualzinho A piorrinha Ó Ó É o Fantástico Globo Repórter Globo Rural Não mostra um trem Bonito desse Vocês que assistindo Aqui lá ainda E larga Esse meu Tem dó, gente Inscreve no canal Que tem mais de 500 vídeos Mostrando as maravilhas Olha aí Bom, acho que eu cheguei Mais perto Você não tá vendo Cair não, tá As florzinhas Ó Tá assim, ué Gente, eu já gravei Vídeo aqui, ó Nessa região Aqui, ó Olha aí No fazendão antigo Do Com a mão na frente Aposentão antigo Dos LMs Lá do Neis Onde era o pesqueiro Já gravei Escola antiga Aqui do Do Paraíso Já gravei O Buraco do Monge Misterioso Buraco do Monge Tudo aqui nessa região Tem muitos vídeos Meu aqui, ó E hoje eu tô gravando Essa maravilha aqui, ó Olha aqui Bacana É um pequeno vídeo Mas compensa Seis vezes No meio da poeira Porque eu na verdade Eu fiquei uns tempos Sem gravar Porque é por causa do frio E eu não sou adaptado Pra frio Por causa dos problemas De má circulação Sofri demais Não vi a hora De chegar essa época De calor Tão calorão Que eu acho que Tão uns 35 graus Mas eu gosto Me faz bem Me faz bem Minha saúde Mas nem tanto Também, né Vindo força Vai lá Bacana Tá vendo lá na frente, ó Tem um corguinho Lá ainda Ó É um pequeno vídeo Mas pra quem Gosta dos meus vídeos Vai gostar mais Desse aqui ainda Que agora Tô com outra câmera nova Eu tenho gravado Com o celular Não tenho adiantado Nada Comprei um Um celular De maçãzinha Nas costas Mordido Muito ruim Pra quem não entende Igual eu É bom demais É o melhor que existe Mas pra mim Não serve Porque eu não entendo Olha lá, gente Observa a senhorzinha Caindo Açoia Olha os mais antigos Fala pra mim Açoia do IP Cai depois da chuva Ou antes Apesar que a chuva Que tá segurando Nela É os incêndios, né Não tem reserva mais Tem nascente Enfim O homem tá Virando bala de gato Só Deus Tem que me recordar Olha A casinha E o IP Florido Olha lá, gente Eu vou trazer Mais perto Vocês não estavam vendo As florzinhas cair Não Porque já As caem rodando Quer ver? Ó, um minutinho só, gente Daqui Eu tô vendo Vocês tá Vou puxar mais ainda Pra vocês verem Agora vê Pior que eu vou de cá As caem de lá Vou de lá As caem de cá Não que eu paro Olha lá Muito bonito, né Gente Isso é minha paixão, gente Eu vejo Deus nisso aqui Eu sinto Deus nisso aqui O poder de Deus Na natureza Na flor Na serra Ó Beleza Um petitico de um vídeo Mas se vocês gostou Vocês comentam Compartilhem Dá um like Lique não, like Um abraço pra vocês todos A estrada, gente Passar aqui pra vocês verem Poeirão Ó Ui, veio um carro aqui E o carro do meu primo Estragou ali, ó Bem ali atrás, ó Olha ele, ó Com Deus, gente Até lá E o pé E o hj hometown E o caixa Até lá Eai